Abra a mala e solta o som, a putaria vai começar É a clube pessoal, no piquei Várias, várias posições loucou naquelas bocha de fazer Cada botada que eu dava ela pedia pra eu bater Mudei a posição e o bagulho ficou no jefe Cadê licinha dessa, eu não gosto de perder tempo Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá pula, tá pula, tá pula, tá pula dentro De cima pra baixo você tira de dentro De baixo pra cima você tira de dentro Se ficar de quatro tá ligado, né? Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá pula, tá pula, tá pula dentro Não tenha dúvida, vou me pressar E de Felipe Son, o melhor do som automotivo Cada botada que eu dava ela pedia pra eu bater Mudei a posição e o bagulho ficou nojento Cadê licinha dessa, eu não gosto de perder tempo Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá puladena, e eu tiro de dentro Tá puladena E de cima pra baixo cê tira de dentro De baixo pra cima cê tira de dentro Se ficar de quatro tá ligado... Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá puladena, e eu tiro de dentro Essa é mais uma exclusividade com Luiz Henrique Divulgações Atualizando, com impressão, no piquei É a mais braba de toda a minha quebrada Tem não tem quem não olha e quando ela mexer essa raba toda malhada Começa a coitada, comecei a coitada O que perdeu de dia é�' contra de madrugada Faz carão pra recalcar em sequencia Quem joga a boda do lado da boda ela puçar Pusar, puçar, do lado da boda ela puxar Pusar, puçar, do lado da boda ela puxar Ressarrando, viajando o movimento que tu fez com tua bunda Roda do lado da boda ela puxar, puxar, puxar Do lado da boda ela puxar, puxar, puxar Do lado da boda ela puxar, puxar, puxar Do lado da bunda ela puçou, puçou, puçou Abra a mala e liga o som É a boba impressão Pisando fofo, hein? Apesar do 2019 É a mais braba de toda a minha quebrada E não tem quem não olha quando ela mexer essa raba toda Amaralhada, como essa doida é gata O que perdeu de dia ela encontra de madrugada O que perdeu de dia ela encontra de madrugada Faz caral pra recalcar e sequenciar Quem joga a bunda do lado da bunda ela puça Pensa rando, viajando o movimento O que tu fez com tua bunda? Do lado da bunda ela puça, puça, puça 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 Se inscreva no canal Abra a mala e liga o som É a coube pressão Pensa no fofo, vem E tem Felipe e são o melhor do som automotivo Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu com a braça, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu com a braça, olha o que ela tá dizendo Gravida, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na pepega Vou falar verdade, vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu minha tchega Tomo, 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 tomo na pepega Tomo, 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 tomo na ppega O Gabriel do Boé Que comeu minha tchega O Gabriel do Boel Com precição Compreto Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Gravida, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na pepega Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu minha tia Toma, 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 toma na pepega Toma, 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 toma na pepega O Gabriel do Boraco que comeu na minha tia O Gabriel do Boraco que comeu na minha tia Combe pressão, combe pressão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter a relação Hoje nós deu conversa Não tem sentido e não é à toa que eu me joguei numa tela E que eu me joguei numa tela Quem sobe quando eu tô É, o aradu no bailão O no bailão O poposão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão É, o aradu no bailão O no bailão O poposão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão É a gobe pressão Tocando só os melhores É pra tocar no teu paredão Abra a mão e solta o som Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique O que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter a relação Hoje nós deu conversa Não tem sentido e não é à toa que eu me joguei numa tela E que eu me joguei numa tela Quem sobe quando eu tô É, o aradu no bailão O no bailão O poposão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão É, o aradu no bailão O no bailão O poposão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão E de Felipson, o melhor do som automotivo Essa é mais uma exclusividade, Luiz e Gui que divulga sons Abre a mala e solta o som, a putaria tem nome, ouve pressão Com impressão Eita menina gostosa, que ela é pura sensação Dançando aqui na frente, mexendo esse rapão E antes de eu encerrar a alvinha, vou te perguntar E é só tu ficar de quarto na posição de pina E é só tu ficar de quarto na posição de pina Passou de porra, passou, passou de porra 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 Tá ligado que nos postos só rola nós, hein? É a combi pressão, repertório 2019 Só as putaria gerando Com impressão Eita menina gostosa, que ela é pura sensação Dançando aqui na frente, mexendo esse rapão E antes de eu encerrar a alvinha, vou te perguntar Passou, passou, passou de porra E é só tu ficar de quarto na posição de pina E é só tu ficar de quarto na posição de pina Passou de porra, passou, passou de porra Passou, passou de porra Passou de porra, passou, passou de porra Tá ligado que nos postos só rola nós, hein? É como impressão, é perto dos dois mil e nove Só as putarias gerando DJ Felipe e São, o melhor do som automotivo Abra a mala e toca o som É como impressão Atualizar É perto dos dois mil e nove Explodindo tudo Olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro Gente, o que ela desce, o que ela sobe Bota a palma da mão no chão E pina pro doca e desce Bota a palma da mão no chão E pina pro doca e desce Bota a palma da mão no chão E pina pro doca e desce Bota a palma da mão no chão E pina pro doca e desce Dia e quatro, dia e quatro vai Esse rabetão vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Dia e quatro, dia e quatro vai Que esse rabetão vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Bota a palma da mão no chão e pina pro doca e dança Bota a palma da mão no chão e pina pro doca e dança Bota a palma da mão no chão e pina pro doca e dança Daquele jeito DJ Felipe e São, o melhor do som automotivo Com depressão, é o melhor que tá tendo Com depressão, explodiu no couro E bocou Para que dá hora, maravilha, que legal, que maneiro O jeitinho que ela desce, que ela sobe Bota a palma da mão no chão e pina pro doca e dança Bota a palma da mão no chão e pina pro doca e dança Bota a palma da mão no chão e pina pro doca e dança Bota a palma da mão no chão e pina pro doca e dança Dia e quatro, dia e quatro vai, esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Dia e quatro, dia e quatro vai, esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Bota a palma da mão no chão e pina pro doca e dança Bota a palma da mão no chão e pina pro doca e dança Bota a palma da mão no chão e pina pro doca e dança Daquele jeito Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique de Ugações Com depressão, é o melhor que tá tendo Abre a mala e solta o som A copa e pressão tá chegando Sem freio Com depressão D.D.Felipson O melhor do som automotivo Fiz de um pouquinho de flor Tá ligado que comigo isso nunca funcionou Ela veio falar de amor Fiz de um pouquinho de flor Tá ligado que comigo isso nunca funcionou Porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam Porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam Rosa do paque da morta, pra quem tá viva, eu toipe Óbibressão, pisando o fofo É verdade, 2019 Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique de Ugações Ela veio falar de amor Fiz de um pouquinho de flor Tá ligado que comigo isso nunca funcionou Ela veio falar de amor Fiz de um pouquinho de flor Tá ligado que comigo isso nunca funcionou Porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam Rosa do paque da morta, pra quem tá viva, eu toipe Rosa do paque da morta, pra quem tá viva, eu toipe Rosa do paque da morta, pra quem tá viva, eu toipe Rosa tá pra quem tá morta, pra quem tá viva, eu dico Rosa tá pra quem tá morta, pra quem tá viva, eu dico Rosa tá pra quem tá morta, pra quem tá viva, eu dico Corpipressão, pisando fofo Repetor de 2019 Corpipressão Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique divulga sonhos Com impressão Lançamento do D.K. Lançamento do D.K. Jacaré mordendo o peito, pra ela tem cinco mil Hoje tem desmantelo, passa lá na sete e quatro pra ver que o moleque faz Lançamento do D.K. Enjoado, não tem jeito do jeito que elas gostam Vem que cara em mim, vem que cara em mim Vem que cara em mim, do jeito que tu adora Vem que carimim, vem que carimim Vem que carimim, do jeito que tu adora vai Pisando fofo, é a como impressar Lupe, lançamento do D.K. Lançamento do D.K. Jacaré mordendo o peito, pra ela tem cinco mil Hoje tem que desmantê-lo Passa lá na sete e quatro pra ver que o moleque faz Lançamento vai Enjoado não tem jeito do jeito que elas gostam Vem que carimim, vem que carimim Vem que carimim, do jeito que tu adora vai Vem que carimim, vem que carimim Vem que carimim, do jeito que tu adora vai Pisando fofo, é a como impressão Tô gostando tanto de você Acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega E você ganhou meu coração Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Uma transa garantida Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida DJ Felipson O melhor do som automotivo Não tenha dúvida É a Kombi Pessão Tudo ao vivo Kombi Pessão Deixa você louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria É tudo ao vivo Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique de Fulga Sonhos Combi Pessoa Te deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria É tudo ao vivo Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena E tem Felipe Sonho, o melhor do som automotivo É Renil Peters, gravando tudo ao vivo É a cor e pressão, abre a mala e toca o sol Que é a cor e pressão, tocando só as putaria Essa é mais uma exclusividade Hoje eu tô não escrava pra sentar na minha mina Eita que mulher gosta, olha o tamanho da menina Quatro horas foi foda, elas ficaram com medo Se culmina tudo e derra, te arra, te tiro do queijo Se culmina tudo e derra, te arra, te tiro do queijo Mas se eu te peguei mulher É foc, foc no teu grilo Foc, foc no teu grilo Tomita a bola safada, ela joga o mudão no cabelo Eu boto ela de quatro e faço daquele jeito É foc, 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 foc no teu grilo É foc, foc no teu grilo É foc, foc, foc no teu grilo É foc, foc, foc no teu grilo Foc, foc, foc no teu grilo Foc, foc, foc no teu grilo É foc, foc no teu grilo Com a cor e pressão, é só pipoco, baby Vem, revertando as vizelas Tocando só as putaria Com a cor e pressão Hoje tu não escrava, cê tá na minha mira Eita que mulher gosta, olha o tamanho da menina Quatro horas foi foda, elas ficaram com medo Se combina tudo ideia, te arraste o tiro do queijo Mas se eu te peguei mulher É foc, foc no teu grilo Foc, foc, foc no teu grilo Tomita a bola safada, ela joga o mudão no cabelo Eu boto ela de quatro e faço daquele jeito É foc, 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 foc no teu grilo É foc, foc no teu grilo Com a cor e pressão, é só pipoco, baby Vem, revertando as vizelas D.T.Felipson, o melhor do som automotivo Com a cor e pressão Invadindo várias fronteiras É a boa impressão No pique Ela fala que tá diferente E gosta de torpecer E na hora do prazer ela faz coisas salientes O doca que tá mandando Eu sei que ela tá carente O doca que tá mandando Eu sei que ela tá carente Abre as pernas e fecha as pernas Delicadamente Abre as pernas e fecha as pernas Delicadamente Abra as pernas e fecha as pernas delicadamente Eu tenho lobby, eu coubo impressão Ela fala que tá diferente, e vai estar de top de sete E na hora do som alto, eu tô notificando O doca que tá mandando, eu sei que ela tá carente O doca que tá mandando, eu sei que ela tá carente Abra as pernas e fecha as pernas delicadamente Abra as pernas e fecha as pernas delicadamente Abra as pernas e fecha as pernas delicadamente Abra as pernas e fecha as pernas, delicadamente Abra as pernas e fecha as pernas, delicadamente Se inscreva no canal e o botão do botão barra longe E clique em divulgação Ae, LD, solta esse som Que a compressão tá parando tudo Repertório 2019 Coupa e pressão A putaria tem nove Marquei o lance, cada nada, bichinha à disposição Era só pra cada puta que eu dava no composão O baguiz ficou nojento lá no quarto de motel Ela de quatro pra mim, só pra cada tromateu Toma, 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 toma Toma, 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 toma Trel, de quatro, de quatro, de quatro, safado, toma Trel Que hoje eu vou te empurrar, de um jeito bem cruel Hoje eu vou te empurrar, de um jeito bem cruel Fica de coxa, não se acima, empina por tranque, toma Trel Fica de coche no se ac Fans Pina po trangue Toma, toma 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 dieu Toma dieu Toma dieu Toma, 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 Toma trela De foto, de foto, de foto, De foto com de opada Toma trela Pra estigar o baile É a Comme Ipre São No piketeiro Com Impressão No piketeine-P Warsaw Samba O melhor do som altorative Marqueiro nas encadas, nada, bichinho à disposição Era só pra cu da puta Que eu tava num composão O bagulho ficou naajento Lá no quarto de motel Ela diz com a topa minha e só pra cada Toma, 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 toma triu Pra instigar o baile, é a Cobra Impressão Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique de Vigações Aba, Maurício do som, a putainha tem nome, como impressão Pisando o fofo Passado pequenininha, hoje ela tá bem grande Não sabe que o maluqueiro já tá morrendo de fome Perdido no playboy dela e comigo sempre some Ela gosta da favela e no barco se esconde depois Tome, 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 só tome, tome, só tome Ela fala pra amiga dela que só os malangas tão fechado aquele jeito De frente, de lado, de tarde De frente, de lado Ela fala pra amiga dela que só os malangas tão fechado aquele jeito De frente, de lado De tarde, de frente, de lado DJ Felipe e som, o melhor do som automotivo Acorde pressão, gerando só as putaria Passado pequenininha, hoje ela tá bem grande Não sabe que o maluqueiro já tá morrendo de fome Perdido no playboy dela e comigo sempre some Ela gosta da favela e no barco se esconde depois Tome, 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 só tome, tome, só tome Ela fala pra amiga dela que só os malangas tão fechado aquele jeito De frente, de lado De frente, de lado De tarde, de frente, de lado Ela fala pra amiga dela que só os malangas tão fechado aquele jeito De frente, de lado De tarde, de frente, de lado Sai da frente que não sai sem freio Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Repertório novo Combe pressão Abra a mão e solta o som Ela combe pressão Repertório diferenciado E eu tô me conto com barra Luiz Henrique Divulgações Vou ligar pra ela, perguntar o que aconteceu Deu com as ideias que suas amigas me deu Vai dizer pra ela o meu compromisso Que eu sou dela e ela não disputa isso Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Vou ficar contigo Vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso Eu vou ficar contigo Vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso Eu vou ficar contigo Vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso Eu vou ficar contigo Vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso É a Corbe Pressão, estourando tudo no paredão Corbe Pressão D.Felipson, o melhor do som automotivo Meu carro de terra que suas amigas me deu Vai dizer pra ela o meu compromisso Que eu sou dela e ela não disputa isso Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso Eu vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso Eu vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso Eu vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso É a Kombi Pressão, estourando tudo no paredão Kombi Pressão